Bom, a gente está hoje aqui na Associação Cristã de Trabalho Voluntário. É uma associação que tem feito a diferença na vida de várias famílias aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Sirlene Custódio, que faz parte, que é aqui da associação, que vai explicar um pouco mais do trabalho deles aqui e do que eles estão precisando para continuar ajudando essas famílias. Sirlene, uma associação que já tem feito a diferença na vida de várias famílias aqui no município de Rolim de Moura. Começamos com um grupo de pessoas, hoje nós já somos uma associação, já estamos com toda a documentação pronta, já deve sair nosso CNPJ nos próximos dias. Mas até aqui, Mário, tudo que nós fazemos é com doação. Nós não temos renda própria, né? Esse espaço aqui, que é a nossa sede, onde nós recebemos e entregamos doações o tempo todo, porque as pessoas tiverem em casa roupa, calçado, brinquedo, utensílios domésticos, móveis, aquilo que não está servindo mais para ele, trouxer aqui para nós, com certeza vai servir para alguma família, né? Então, nós recebemos aqui todos esses tipos de doações, as famílias já conhecem aqui o nosso espaço, as famílias vêm, escolhem aquilo que está precisando e levam, né? E nós também fazemos um trabalho com as famílias no sentido de levar o alimento, o leite, né? Para as crianças, que é inclusive uma necessidade muito grande que nós temos no momento. Hoje, no caso, o que vocês estão precisando de imediato seria leite, alimentos, na verdade? Sim, Mário. Nesse momento, a gente está precisando muito de alimentos, de leite. Nós temos muitas crianças que dependem de nós, né? Nesse momento, para ter o seu leite, né? São várias situações, como eu estava te falando, onde a gente faz um acompanhamento, faz triagem. Chega para nós algumas situações de famílias que a gente fala que é temporário. Ah, está desempregada ou ficou doente, trabalhava numa diária, alguma coisa assim. Que depois que a família se estabiliza, ele já não precisa mais de nós. Mas tem outras situações que, às vezes, é a mãe sozinha com crianças pequenas, que não tem como trabalhar porque não tem quem cuidar. É alguma pessoa que ele tem um problema de saúde, que ele está acamado, que ele é impossibilitado de trabalhar. Então, assim, dentro do nosso município, são várias situações, várias famílias, né? Que a associação tem dado esse suporte, mas que a associação precisa da sociedade. Nós precisamos do povo de Rolim de Moro. Nós agradecemos, assim, a Deus, agradecemos porque as pessoas têm se movido para nos ajudar, né? Recente, a gente encerrou uma campanha Páscoa Feliz, onde nós conseguimos arrecadar 500 caixas de bombom e abençoar a vida de 500 crianças, que se não fossem esse bombom, eles não teriam recebido nada, né? E nós conseguimos fazer para eles uma Páscoa Feliz através dessa caixa de bombom. E alguns comércios, às vezes, levantam alguma campanha, alguma coisa, e tem destinado para nós, né? Na Páscoa isso aconteceu também. E tudo aqui, assim, Mário, o que a gente faz é com doação. E nesse momento, nós temos uma necessidade muito grande de alimentos, de leite, né? E às vezes a pessoa pode até dizer assim, olha, eu gostaria de ajudar, mas é tão corrida, não tenho tempo. Se a pessoa quiser fazer um PIX, fazer uma doação em dinheiro, né? Passa para nós, a gente faz compra, presta conta para a pessoa do que a gente fez, porque a gente tem muito esse compromisso, a gente tenta fazer tudo com muita transparência. Então, toda aquela doação que nós recebemos, a gente cuida muito para prestar conta para a pessoa, até mesmo para alegrar o coração da pessoa, para ele saber que aquilo que ele doou, abençoou a vida de alguém, foi feito algo, né? Em favor do próximo, porque já que o objetivo da nossa associação é servir a Deus e servir ao nosso próximo. Agora, para quem está em casa, qual o telefone que possa entrar em contato com você, também para fazer um PIX, né? E qual é o novo endereço, porque mudou-se de lugar a sede. Sim, né? A sede da Associação Cristã de Trabalho Voluntário, ela está aqui na Avenida Espírito Santo, o número é 4854, aqui no bairro Beira Rio, também pertinho aqui da Norte Sul, né? Próximo aqui ao Ipanema Materiais de Construção, um local bem de fácil acesso, e se alguém quiser fazer alguma doação, pode estar entrando em contato comigo, né? No 984009458, ou se a pessoa quiser também, né? Fazer uma doação através de um PIX, é o CPF, né? 639-221-692-87. E todo tipo de ajuda, qualquer ajuda nesse momento, né? Que seja um litro de óleo, que seja um litro de leite, um pacote de arroz, uma cesta básica, o que a pessoa sentir no coração, que puder nos ajudar, vai ser muito bem-vindo, e pode ter certeza que Deus vai retribuir muito mais. Porque eu sempre digo que Deus sabe o propósito, o que nós fazemos aqui com esse projeto. Tanto que as coisas têm acontecido, né? O projeto, ele tem se expandido, nós já chegamos aí a quase 200 famílias atendendo, né? São situações que chegam para nós todos os dias, e nós estamos conseguindo atender até aqui, né? Graças a Deus que tem conduzido tudo, e graças a nossa sociedade. As pessoas que têm abraçado essa causa, a nossa diretoria que tem trabalhado muito, né? Em favor do projeto, estamos sempre buscando aí alcançar os nossos objetivos em prol do nosso próximo.